Oi, gente. Eu estava conversando com uma amiga que estava muito chateada com uma questão profissional, que ela estava pensando que estava tudo caminhando para um lado e foi para o outro. Isso acontece, né? Quantas vezes a gente se decepciona em questões profissionais. Mas quando a questão passa pelo caráter da pessoa, que a gente acreditava estava num outro patamar, aí a situação é mais complicada, vocês não acham? Existe isso da decepção com o ser humano. E tem aquele ditado, o ser humano não falha, mas eu sou uma otimista. Eu prefiro acreditar que mesmo quando as pessoas nos decepcionam, não existe uma questão tão intencional assim. Às vezes as outras variantes pesam mais e a gente muitas vezes não tem o conhecimento dessas variantes. Eu sempre costumo dar o benefício da dúvida, de achar que houve algo que impediu que aquilo se realizasse. E foi isso que eu falei com a minha amiga. Não, não fica assim. Acho que às vezes tem outros componentes que a gente não sabe. Mas é duro a gente confiar e perder a confiança. E não estou nem falando em questões amorosas, estou falando até na questão do relacionamento profissional. E nessa hora, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que fez o melhor que podia, que trabalhou dentro das regras, que jogou o jogo que estava na sua frente, mas que alguém puxou o tapete. E quando puxou o tapete, a gente só pode fazer uma coisa, levantar e partir para a outra. Não é verdade? É isso, gente. Não podemos nunca desistir. Os percalços existem, as pedras no caminho. Mas a gente pode saltar sobre essas pedras, olhar lá e entender. Que mesmo que a pedra esteja ali, a gente sabe que pode ultrapassá-la. Ok? É isso. Valeu! Tchau!